Olá meu irmão, minha irmã, aqui é o pastor Luiz, seja bem-vindo a nossa oração da noite, desse dia especial que o Senhor nos deu para viver, que bom, como foi o seu dia, foi tudo bem, conseguiu realizar aquilo que você gostaria de realizar nesse dia, eu desejo do profundo meu coração que você tenha conseguido, mas nós estamos aqui para orarmos, para buscarmos a Deus, como sempre fazemos todos os dias e hoje eu tenho uma oração especial, hoje eu quero orar por resolução de problemas, num sentido de que está travada alguma coisa na sua vida, o seu relacionamento está travado, o seu projeto de vida está travado, o seu negócio, a sua empresa, a sua vida profissional, você está com a sua vida enrolada em alguma área, você não consegue ir adiante, parece que há um impedimento, eu estou aqui nesta noite, nesse finalzinho de tarde, comecinho de noite, para orar nesse sentido, sabe? Muitas vezes as coisas ficam enroladas na nossa vida e às vezes essa enrolação, ela pode ser porque nós ficamos numa zona de conforto ou até mesmo a gente fica procrastinando o tempo todo, não resolve, deixa sempre para amanhã o que deve ser feito hoje, sabe aquela coisa de enrolação? Ou pode até ser porque há um impedimento espiritual, pode ser que Satanás esteja se aproveitando de alguma situação para te atrapalhar a seguir, a ir adiante. Nesta oração eu estarei orando nesse sentido, por libertação, por rompimento, por avanço, por destruição de questões que te amarram em situações que você não gostaria de estar, mas que você precisa vencer. Então eu quero que agora você foque em Deus, quero que agora você apresente diante do Senhor o seu pedido específico nessa área. Há alguma área da sua vida que está amarrada, que precisa desta oração de romper, de rompimento, de libertação, de ir adiante? Se você tem um pedido nesse sentido, quando nós começarmos a orar agora, você vai falar ao Senhor. Senhor, o meu pedido é este, nesta área, especificamente nesse sentido, e nós vamos juntos clamar ao Senhor neste momento. Vamos lá? Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco diante de Ti agora como intercessor, e no nome do poderoso Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Filho de Deus, o Nazareno, no nome desse Cristo maravilhoso, o nosso Senhor e Salvador. Eu agora, Senhor Deus, desfaço, eu rompo, eu quebro no poder do nome de Jesus, todas as amarras, todo impedimento, todo espírito contrário à progressão e à expansão da vida que o Senhor tem para essa pessoa. Eu destruo tudo isso no poder do sangue de Jesus, esse espírito de mediocridade, esse espírito de miséria, esse espírito, Senhor Deus, de procrastinação. Senhor, seja agora vencido no poder do sangue de Jesus. Senhor, se há alguma marra na área sentimental dessa pessoa agora, nós rompemos isso no poder do sangue de Jesus, e essa pessoa está livre para seguir adiante. Se há alguma marra, Senhor Deus, no campo profissional, nós quebramos e destruímos isso no poder do sangue de Jesus, para que essa pessoa consiga crescer na vida profissional, seja na sua empresa ou lá onde ela trabalha. Senhor, na vida de relacionamentos, na casa, essa vida conjugal, essa vida de casado, Senhor, se há algum empecilho, se há alguma obra de macumbaria, feitiçaria feita contra essa pessoa, tudo isso seja destruído agora no poder do sangue de Jesus. Que essa pessoa consiga ser livre para ter um casamento feliz, para ter um relacionamento saudável, para ter uma comunhão como casal, como nunca teve antes. Senhor, também no nome de Jesus, eu ministro agora a saúde física para esta vida, Senhor. Rompa agora, Senhor Deus, com toda e qualquer desgraça, doença, seja lá o que for, nós destruímos isso no poder do sangue de Jesus, e declaramos essa pessoa liberta agora, curada, sarada, também nas suas emoções e nos seus sentimentos, em especial na sua alma. Cura agora essa pessoa, Senhor, liberta agora essa pessoa, leva ela para um novo nível, ó Deus, de relacionamento, onde ela se sinta livre, ó Senhor Deus, e não presa, que ela não seja agora dependente psicologicamente, emocionalmente, nem sentimentalmente de ninguém, mas que ela esteja livre diante de Ti. Senhor, fortaleça o interior desta irmã, Senhor, ela que está vulnerável nos seus sentimentos, fortaleça isso agora, e que ela tome decisões poderosas na Tua presença, que ela consiga vencer obstáculos que antes ela não conseguia vencer. É no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós apresentamos essas vidas no Teu altar, e Senhor, esta oração tem esse objetivo. E, Senhor, outros motivos que eu não falei aqui, mas que essa pessoa está falando agora, aí na sua oração, eu concordo com ela, meu Deus, e eu declaro junto com ela agora, ela vitoriosa na Tua presença, em nome de Jesus. Que toda a marril seja destruída no sangue de Jesus, no poder do sangue de Jesus, e que haja uma libertação total, e uma expansão de vida, fluindo na vida desta pessoa agora, em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, vem fazer parte da nossa família, e lembre de deixar o seu pedido de oração aqui embaixo, e também compartilhar nas suas redes sociais, e o seu like, o seu joinha é importantíssimo. Faça isso agora, em nome de Jesus. Amém! 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 Amém!